Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar, então, nesta semana, em História. Vamos falar sobre os imigrantes no Brasil. Nosso módulo 3, página 266. Nós temos aqui uma fotografia com dois imigrantes. Então, entre os anos de 1870 e 1930, calcula-se que cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram ao Brasil. A vinda dessas pessoas alterou diversos aspectos da vida cotidiana da população brasileira e ampliou ainda mais a diversidade cultural do nosso país. 268. Vamos lá. A vinda dos imigrantes. Aqui nós temos aqui, observar as crianças. Nós temos uma criança descendente de japoneses, uma criança descendente de libaneses e uma criança descendente de alemães. Você se reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Veja as imagens acima. As crianças retratadas são muito diferentes umas das outras, não é verdade? Isso acontece por quê? Porque seus ancestrais, ou seja, a criança que vieram antes deles, tem diferentes origens. Os avós e bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam, o país de origem, e vieram e migraram para o Brasil. Trazendo consigo seus costumes, tradições. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil? Então, vamos lá. Novas oportunidades no Brasil. Nós vamos entender o que fez com que eles largassem seu país de origem e viessem para o Brasil. Por que eles fizeram isso? Então, vamos lá. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de quê? De melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do Brasil, ocupando terras ainda pouco habitadas. Na segunda metade do século, a vida dos imigrantes aumentou. Por quê? Por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e na cidade. E por que apareceu mais oportunidade de empregos? Vamos ver por que na página seguinte. Mas nessa foto aqui que nós estamos vendo, em 268, nós temos Os Imigrantes, que é a pintura de Ângelo Tomasi, de 1996. A obra retrata italianos que aguardam no porto ou embarque para o Brasil. Não é uma foto, é uma pintura muito bem feita. Então, nós estamos aqui esperando para embarcar, para vir para o Brasil. Bom, mas o que fez com que aumentasse essa oferta de trabalho aqui no Brasil? Bom, em 1950, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa primeira lei, que foi o primeiro passo para a libertação dos escravos, começou com essa lei de 1850. Então, não podia mais vir imigrantes, não podia mais vir escravizados da África. Proibiu-se. Então, isso gerou o quê? Uma falta de mão de obra. Quem ia trabalhar? A mão de obra, antes, eram os escravizados. Com essa proibição, quem seria a mão de obra? Então, comprometeu os lucros dos grandes proprietários das terras. Eu faço quem vai trabalhar nas minhas terras. Então, assim como o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira, que era a produção de café, que ainda era o que movimentava o lucro no Brasil, eram os donos de terras e principalmente os produtores de café, cafeiros. Para estimular, então, a vinda desses imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, por exemplo, foi distribuído no Japão. Então, essa aqui é a letra que eles têm. Então, veja que eles estão apontando para o Brasil. Não precisa nem ter identificação para conhecermos aqui o nosso país. Então, aqui é o mapa do Brasil. Então, a propaganda da... Percebe-se que a imagem... Eles estão com a mão apontando para o Brasil, fazendo a propaganda para vir para o Brasil. Estão apontando. Então, o que acontece? A maioria das propagandas mostravam o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor, uma melhor posição de trabalho, apresentavam a possibilidade dos imigrantes terem seus próprios sócios de terras, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Propaganda enganosa. Mas a situação não era nada disso. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas despesas, como alimentação e moradia. O que eles faziam? Traziam para cá, vocês vão ter terras, vão poder trabalhar, vão ter seus próprios lotes. Mas, quando chegavam aqui, eles cobravam o dia da passagem, cobravam a alimentação. Então, no final, quando os imigrantes iam receber, não sobrava praticamente nada. Praticamente voltava à escravidão. Então, era uma propaganda enganosa. Nada do que eles prometiam que ia acontecer aqui no Brasil, nada disso acontecia. Bom, os cafezais. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, na região norte. Porém, o que aconteceu? Foi no Sudeste que esse produto teve o melhor desenvolvimento. No século XIX, ocorreu uma grande expansão da produção cafeira no Brasil. E, aos poucos, os cafezais foram avançando para a região do estado de São Paulo. E, nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido também para outros países, tornando, nessa época, o principal produto da economia brasileira. Então, quem tinha terras com café, praticamente, tinha vida ganha, porque é o que mais se tinha na economia brasileira, gerou-se toda em torno do café. Principalmente no estado de São Paulo. 270. Aí nós temos... Mas como que acontecia essa viagem? Como que era a viagem dos imigrantes até chegar ao Brasil? Será que era um bem bom, bem acomodados, uma alimentação farta? Será que era isso? 270. Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios. Imagine. que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios, a vapor, e demorava cerca de um mês, gente. Só um mês dentro de uma embarcação a vapor, nos lugares apertadinhos, bem mal acomodados, higiene praticamente zero. Não vou nem falar em comida. Então, vamos ter aqui um poema do imigrante croata, que nasceu na Croácia, Ivan de Bosco, sobre sua vinda para o Brasil. Isso em 1925. Então, vamos ver a parte do poema. Chegou o dia da nossa partida. Vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data. Vamos embora para outra morada. Então, vamos dar saída dele para o Brasil. Vamos ver, então, a diferença entre imigração e emigração. Vamos lá, então. A saída de alguém de seu país de origem para ir morar em outro país é chamada de emigração. Eu sou saída do Brasil para ir morar nos Estados Unidos e eu estou emigrando. É uma emigração. Quando eu chego no país de destino, eu sou um imigrante. Quando eu saio do meu país de origem, eu estou emigrando para um outro país. e quando eu chego naquele país, eu não sou americano, então, eu sou uma imigrante. Acontece uma imigração. Ok? Agora, vocês imaginem como é a situação dessas pessoas um mês nesses navios apertados. Então, aqui temos uma pintura de Lázaro Segal de 1941 que mostra a situação dos imigrantes durante a viagem ao Brasil. Apertadíssimos, mal acomodados, ao relento, podia chover, muito calor, água, então, mar, sabemos que a água do mar é salgada. Então, já viu que, até chegar aqui, eles tiveram que, não foi fácil também nem a vinda deles para o Brasil e nem a vida deles aqui no Brasil, dos imigrantes. não foi nada realmente confortável. Tá bom? Então, vamos ficar, então, aqui em história. Nós trabalhamos sobre, hoje, a vida dos imigrantes no Brasil, tá? Da 266 até 270. Ficamos por aqui por história. Isso era muito legal a gente ver como era o Brasil, como se formou, a mistura de povos. Nosso Brasil é um país muito rico. Então, vamos ficar por aqui, ok? Beijos, beijos, até a próxima. Tchau, tchau.